Para Mário Quintana, o amante das estrelas absortas, das ruas desertas como eu e das cantigas que o vento traz. A rua dos cataventos envolve mistérios do vento. A rua dos cataventos, nascentes loucas do véu sedento. A rua dos cataventos, estradas sujas e sem movimentos. Na rua dos cataventos, suores e nicos jogados ao relento. A rua dos cataventos, meus miseráveis mistérios, jogados ao rebento, ao relento. Coitada da moça, da janela noturna eu vejo, enclausurada num convento. Ah, na rua dos cataventos.